A vida ultimamente está assim, o medo de sair sozinha na rua, que a gente já sofria de noite, agora durante o dia, sem horário. Não dá para deixar as crianças em casa, mas também não dá para deixar elas brincarem na rua livremente. É assalto, é violência, medo por toda parte. Não dá para viver assim. O Partido dos Trabalhadores tem as ideias certas para trocarmos a cultura do medo por uma política de segurança que realmente funcione e proteja as nossas famílias. Precisamos fazer diferente e criar uma nova forma de cuidar da segurança pública. E as cidades são fundamentais nesse processo. São os prefeitos quem conhece as regiões sensíveis e de maior perigo, e também conhecem o dia a dia da população. O prefeito precisa dialogar com o Estado e com o governo federal, utilizando a tecnologia e a inteligência, para indicar onde esses precisam investir tempo, dinheiro e policiamento. O tempo é curto e o combate ao crime precisa ser acelerado. Os prefeitos têm autonomia para articular este novo pacto, com todo mundo que puder ajudar a segurança da cidade. É preciso concentrar os esforços, ter força de vontade e disposição para conversar, articular e trocar a cultura do medo pela certeza da segurança. Em cada cidade, um país mais seguro.